Vou imaginar cima, baixo, transfere. Então vai ser cima, relaxa, transfere pra lateral. Essa transferência, vamos treinar só ela. Ela é trabalhada aqui na transferência de peso de um lado pro outro. Pra lateral, não é pra baixo, não é pra cima, é pro lado. Não é pra cima, não é pra baixo, é pro lado, tá vendo? Pra cima, é assim, pra baixo, é assim, pro lado, é assim, ok? Trabalha lateral pra aquecer, lubrificar, musculatura, articulação, pra gente ir pro movimento. Tá igual pinto no lixo, olha o meu olho brilhando. Agora vamos contrair glúteo pra finalizar. Tá igual pinto no lixo, contrai, 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 contrai. Sobe o braço. Muito bom. Relaxa o pezinho que você vai ver que você consegue sair do lugar, tá? Isso vai ser importante no futuro. Agora a gente vai fazer sobe, desce e transfere pro lado. Aguenta o coração. Vai ser assim, ó. Subi, relaxei, transferi. Tá vendo que eu já troquei o peso de perna? Subi, relaxei, transferi. Troquei o peso. Subi, relaxei, transferi. Subi, relaxei, transferi. Sobe, relaxa, transfere. Sobe, relaxa, transfere. Olha o desenho do L. Olha o desenho do L se formando. Sobe, relaxa, transfere. Transfere, sobe, relaxa. Olha os queiram acabar aqui, nem pense, Luz. Encaixa o quadril. Não deixa o bumbum empinar, não. Encaixa. Sobe, relaxa, transfere. Sobe, relaxa, transfere. Pega essa parte aqui, ó. Quadril. Observa o quadril. Sobe, relaxa, transfere. Um, dois, três. Um, dois, três. Para de piscar a luz. Dois, três. Um, 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 dois, três. Olha como trabalha a musculatura abdominal. Ela se contrai pra trabalhar. Gente, respira, solta o ar. Cansou? Respira. Para, respira, tá? Se você não estiver respirando, vai dar uma dor bem aqui, ó. Nessa região aqui. Se você respirar, essa dor não vem. Respira. Câmera lenta. Sobe, desce, transfere. Sobe, desce, transfere. Sobe, desce, transfere. Sobe, desce, transfere. Trabalhamos aqui, oblíquos abdominais, glúteo, quadríceps, que são o músculo da coxa, músculo do bumbum, oblíquos abdominais. A gente trabalha aqui, ó, a musculatura abdominal. Para fazer esse sobe, é glúteo e abdome. Desce, glúteo e abdome. Abdome e glúteo. Transfere, glúteo, quadríceps. O abdome também trabalha. Sobe, desce, transfere. Sobe, desce, lateral. 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 Relaxa, respira. Esse é o tempo de respirar. Toma, molha a boca, para a gente ir mais um pouquinho, tá? Ir mais um pouquinho. Por quê? A gente ainda vai acelerar ele. Paty, para mim, já ficou difícil esse. Então, esse é o teu nível, esse é onde você consegue chegar. Esse L já é um básico quase intermediário, gente. Porque já aprendeu a fazer assento para cima, assento para baixo e transferir. Se você conseguir fazer assento para cima e assento para baixo hoje, que é isso aqui, eu estou feliz para a tua primeira vez. Não precisa mais nada além disso. Sabe por quê? Até você ter força abdominal para fazer tudo o que eu estou propondo, leva tempo, treino, paciência e persistência. Usa esse tempo para respirar. Respira. Hidratada e com o semblante de quem bebeu água. Vambora. Ó, sobe, desce, transfere. A gente vai começar bem câmera lenta e vai acelerando. A gente vai começar com o braço aqui, lateral e cima. Depois a gente coloca o braço em um lugar confortável. Aí você vê se é aqui, se é aqui, se é aqui, para a gente acelerar, ok? Respira, solta o ar. Arruma a postura, deixa o quadril encaixado. Se você fizer com o quadril desencaixado, bumbum lá para trás, pode te machucar. Eu não quero que te machuque. Dói a lombar, não precisa doar a lombar. Encaixa o quadril, encaixa. Eu sei que brasileira tem hábito de andar com o bumbum muito para fora, muito desencaixado, porque no nosso país é isso. Está tudo certo. Encaixa o quadril, está tudo certo. Respira, solta o ar. Atenção, sobe, desce, lateral, sobe, relaxa, lateral, sobe, desce, transfere, sobe, desce, transfere. Aí você vai acelerar imaginando. Sobe, relaxa, lado, sobe, relaxa, lado, sobe, relaxa, lado, sobe, relaxa, lado, sobe, relaxa, lado. Sobe, relaxa, lado, um, dois, três, 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 um, dois, três. Aê! Atingimos o objetivo! E aí a gente acelera e ele se torna isso aqui. Então, daqui, gente, ele acelera e se torna rapidinho. Fica aqui, ó. Sobe, desce, lateral, sobe, desce, lateral. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Acelera, 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 posso fazer na meia ponta. Lateral, 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 lateral. Pathy, esse daqui é muito avançado pra mim. Sim, esse daqui é o avançado do avançado desse movimento. Então, lembra, sobe, desce, transfere muitas vezes antes de acelerar. Tá vendo? Ele é o sobe, desce e transfere muito rapidinho. É assim que ele fica. Beleza! Tchau, tchau!